E oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciemos mais um Shirley Flix nesse canal Esses dias eu simplesmente parei pra pensar e falei assim Nossa, em dezembro eu não gravei nenhum Shirley Flix Porque eu gravei vlogmas, né? E aí depois eu lembrei que em janeiro, né? A gente tá em janeiro agora, eu também não gravei nenhum ainda E aí eu falei, meu Deus, como pode deixar mais de um mês em Shirley Flix? É o vídeo preferido de vocês Tô iniciando um pouco mais tarde, agora já são 5 e meia Hoje eu fiz várias coisas, mas eu geralmente demoro um pouco pra processar quando eu tô gravando um vlog grande Porque buga, gente, seu cérebro é esquisito Trabalhei hoje de manhã no escritório, eu tô trabalhando até uma hora da tarde, como vocês sabem, até meio dia mais ou menos Aí comecei a trabalhar aqui com o YouTube Hoje eu sentei a minha bunda ali e fiquei até agora, até as 5 e meia, tava editando vídeo Eu tô caprichando muito mais nas edições, eu espero que vocês estejam reparando isso Mas eu tô colocando mais detalhes, tô colocando mais coisas escritas, tô colocando os takes mais bonitinhos As coisas, então as edições estão demorando um pouco mais pra acontecerem Hoje eu terminei de editar dois vídeos O vídeo de segunda-feira, que foi o vídeo de terminar na faculdade Eu falando sobre como foi a minha experiência com a faculdade de Direito e tudo mais, que agora eu não faço mais E também um vídeo de resenha da minha bolsa, da Louis Vuitton Editei esses dois videozinhos, vão sair na segunda, que é hoje sai um Já já eu libero, já tá liberado faz tempo, que eu já editei faz tempo pros membros, né, do canal Vou falar um pouquinho sobre isso agora com vocês também Além disso também, já vou liberar o segundo, tá carregando no YouTube ali Falta uma hora mais ou menos pra processar o vídeo pra liberar no YouTube Também vou liberar pros membros e aí depois, quarta-feira, eu libero pra todo o público Tô bem animada, gente Gente, essa semana eu decidi que eu vou começar uma rotina diferente aí Eu tava mantendo o horário de acordar todos os dias, 7 horas da manhã Mas eu culo, a gente conversou e a gente decidiu que a gente vai começar a acordar sim Porque eu gosto muito daquele livro, O Milagre da Manhã Eu já fiz até alguns vídeos falando sobre ele aqui E uma coisa que eu sempre gostei naquele livro foi falar sobre você ter uma rotina na sua manhã Que seja propícia pra você se sentir bem E ano novo, né, a gente começou aí em 2021 Então eu parei pra pensar que seria um momento muito bom de começar uma rotina dessa Que amanhã, né, o momento que eu acordo até o momento que eu começo a trabalhar no escritório Tem um poder absurdo sobre a minha mente durante o resto do dia 5 horas da manhã é um horário ótimo que eu conseguiria acordar eu com o Lu pra gente Conseguir ir pra academia, fazer a caminhada que a gente quer fazer os dois Então vão ser aí duas horas que a gente vai ter pra acordar Eu quero arrumar minha cama, quero fazer minha rotina de cuidados com a minha pele Passar um produto solar Essa semana é a semana que eu decidi começar a fazer isso Eu vou trocar de roupa porque o Lu me chamou pra ir tomar um açaí Tá muito calor Aí a gente vai tomar um açaí rápido pra ir Depois eu vou voltar aqui pra casa Pra acordar às 5 horas da manhã eu vou ter que dormir no máximo às 9 É isso, gente, vou agora trocar de roupa Vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou escolher Vou botar uma roupa bem tranquila E vamos tomar açaí Gente, ó, já defini o look já Vou colocar esse body Body preto E esse shortinho de tricô que eu acho muito confortável Sapato eu ainda não defini Mas tô achando que eu vou botar esse meu tênis branco novo aqui Da Adidas Que eu comprei, olha, tá limpinho, né? Dá até gosto E vou pôr esses aqui Olha o Bob já É isso Gente, ó, o look ficou desse jeito aqui Bora, o Bob tá meando no fundo O meu shortinho de tricô Esse aqui da Verbeni E aí coloquei meu tênis novo Da Adidas no pé Oi, meu amor Gente, eu decidi Que hoje eu vou sair com uma bolsa diferente Todo dia eu tô usando essa bolsa aqui Mas pra tomar açaí, né? Vou ali no cantinho, não preciso ir com ela Então eu vou pegar essa aqui Da Arezzo Que eu gosto muito também Ela é linda Tá combinando com a minha unha Combina com o look também Vou colocar umas coisas nela aqui Ó Necessaire Chave do carro Carteira E aí vou levar as coisas nela Tô colocando meu carregador portátil Fone de ouvido Nenhuma necessidade de levar Então eu não vou levar O carregador portátil eu vou levar Porque provavelmente eu vou usar Minha Necessaire Álcool Um pente que eu sempre levo Neosoro Hidratante pras mãos Lencinha de papel Tô levando absorvente Pra que que eu tô levando absorvente? A minha caixinha de remédio Que eu já tô sentindo um pouco de dor de cabeça Aí se doer lá Eu uso Essa bolsa também é bem espaçada, gente Ó, eu botei tudo isso Ainda cabe mais coisa Aí enfim Chave do carro aqui Aí eu vou levar também, gente Esse negocinho da Vicky Que você inala Não vou fazer nada na cara Eu não vou retocar maquiagem nem nada do tipo Na verdade Acho que minha maquiagem já saiu inteira Tem que pegar a máscara, né? Mas é que eu tenho bastante máscara no carro Eu tô deixando no carro as máscaras Que depois eu tenho que pegar Bom, vamos lá então Tomar uma saizinha Deixa eu apagar as luzes aqui Tá deixando tudo acesso Tô com a sensação Tô com a sensação Tô com a sensação de que eu tô Esquecendo alguma coisa Acho que não Vamos descer Meu celular Cadê meu celular? Na lagoa Eu e o Sarvo Tô tomando açaí Ó, o meu E o do Lu Bem pouquinha coisa Coisa pouca Coisa mínima Aí, gente, tem um povo louco aqui A gente tá na lagoa, né? Da minha cidade Olha que loucura essa menina Isso aqui é a lagoa Profunda que só Não sujeira Dá um zoom ali no cabalo Olha isso aqui Você sabe que você mora no interior Quando você vê isso aí Assim, ó, na rua É, então Olha, gente A menina altura Que a menina tá, gente Brincando essas coisas Que perigo, mulher Sai daê Enfim Agora a gente vai tomar Nossa saizinha E é isso Gente Já voltei pra casa Tô com muita dor de cabeça, gente Eu tô achando que eu tô com alguma coisa Eu não sei o que é Porque eu tô com dor de cabeça Todos os dias Chega a noitinha Assim, sabe? Eu começo a sentir muita dor Antes tava só desse lado da cabeça Agora tá só desse lado da cabeça Gente, pra melhorar Eu achando que podia ser minha rinite Ou uma sinusite Eu comprei Esse umidificador de ar aqui, ó Tá vendo? Tá saindo uma fumacinha É um umidificador de ar da Oceane Depois eu mostro pra vocês melhor No vídeo de comprinhas Mas ele Vai ficar ligado aqui Ele dura mais ou menos Parece umas Quatro horas E agora, gente Eu comprei um inalador Da Multilaser Ele vem até nesse saquinho Eu comprei logo um Que eu possa usar E trabalhar o mesmo tempo Eu já tomei um remedinho Eu tomei banho Tirei a maquiagem Estou naquele processo, né? Vou pegar aqui um soro fisiológico E eu vou pôr aqui um pouquinho E é isso, gente Me despeço de vocês assim Eu gosto de ouvir E eu vou ver E é isso E eu vou ver Semperação E aí Cidade de abrogência E aí 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 Rewind, feel so nice Sweet time, you I Know how to make me feel right I can't help out At this sweet talk, I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes, lanes Sweet talk, you need to say less to me Don't even have flowers, babe I'm already on my way On my way Oi, gente, bom dia Tô muito feliz de conseguir fazer as coisas que eu tinha me determinado a fazer A gente só não foi na academia porque a gente acabou calculando o tempo de caminhada Um pouco menos do que a gente esperava Um pouco mais, né? Menos Então a gente andou quase 40 minutos hoje de caminhada E aí não deu tempo de ir pra academia Tem que estar entrando na academia No máximo Um às 6h10 No máximo pra eu poder Um às 6h20, vai Pra eu poder voltar pra casa Mas aí eu aproveitei, eu queria lavar o cabelo hoje Cheguei em casa às 7h, acordei e fiz tudo o que eu queria fazer E ainda consegui E ainda consegui lavar o cabelo Tomou um café Gente, eu tô pensando seriamente Aqui em casa ninguém gosta de café de máquina, sabe? Mas eu gosto E aí eu tô pensando seriamente, seriamente mesmo Em comprar uma máquina de café pra mim mesmo E pra quando a gente for... Aí um dia se eu sair de casa eu levo, porque ninguém gosta Só eu Porque eu fui tentar hoje de manhã Eu falei, ah, vou tomar um café antes de sair, né? É muito bom tomar um cafezinho assim de manhãzinho pra gente acordar E aí não tem café O que eu teria que fazer? E demora fazer café, né? Não demora Mas 5h da manhã, né? A gente quer aproveitar o tempo Enfim, beijo Me encontro neste momento tomando um café Uma cliente da minha mãe teve que vir receber um benefício E aí ela tava a pé e eu trouxe ela de carro Enchi uma garrafa de café Gente, a minha mãe nessa garrafinha Ela aguenta, ela segura muito bem O café eu não sei onde minha mãe comprou, gente A marca dela é Brass Food Dá pra vocês verem aí Agora eu tô esperando Que as mulheres vão receber E aí elas vêm pro carro Vou levar elas de volta Pro escritório Tô com a bolsa aqui Que eu falei pra vocês que eu ia trocar um E já é bem do tamanho daquela da Louis Vuitton, gente Ela cabe mais ou menos a mesma quantidade de coisas Ela aparenta ser maior Mas é por causa do modelo dela, o formato Ela é da Arese Eu amo essa bolsa Ela é rosinha Linda Amo demais mesmo essa bolsa Gosto muito dela Vou usar alguns dias, né Aí depois eu volto a usar aquela E vou intercalando de novo Fazia tempo que eu não tava intercalando as bolsas, né Aí agora eu tô feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Gente, estamos no shopping, o Lu veio comprar um móvel pra pôr no quarto dele, agora são 6 horas, olha, a gente tá na Etna, Etna me patrocina, tá? Olha o lookinho, gente, vou mostrar, deixa eu achar outro quarto aqui pra fazer o vovô, pode estar tudo me olhando, mas eu tô com essa blusa do vovô que eu roubei, meu cintinho da Gucci, uma calça de couro e o meu tênis novo da Adidas Branco, que eu amo tênis branco, vocês sabem, viciaram? A bolsa da Arez, que vocês já sabem. Tô com a roupa quente assim, gente, porque aqui tem muito ar-condicionado, e aí toda vez que eu venho eu passo frio, então hoje eu tô bem preparada, passando calor, mas pelo menos frio eu não faço. Gente, eu tô pirando nessa sala aqui, ó, que eles montaram, que é muito do jeito que eu faria uma sala se eu tivesse a minha casa, mas eu achei a coisa mais linda do mundo esse sofá. Ele é muito lindo. Aí eu queria bem assim, sofazinho, as coisinhas do lado, as poltronas, eu queria duas poltronas assim, junto com a mesa, a mesinha de centro, a TV. E aí aqui do outro lado, era bem assim que eu queria mesmo, gente, acho que eu só mudaria a cor disso aqui. Eu queria o aparador, mas eu queria fazer um cantinho de café e a mesa de jantar. Eu tô apaixonada nessa salinha. É, Tina, pode me patrocinar, viu? Porque daí eu monto a minha sala exatamente assim. Eu aceito, viu? Acabei de chegar no shopping, eu comprei isso aqui, gente, foi o meu saldo de compras. Uns organizadores de gaveta. Inclusive, vamos ver se funciona agora. E aí eu já vou tomar um banho pra dormir. Morrendo de sono. Eu não sei se os organizadores podem ver aqui. Ui, cabe na lasca. Essa gavetinha minha é pequenininha. Eu quero colocar as coisas aqui. Tipo, grampeador. Temos esse troço aqui. Enfim, vou pensando. Sempre acaba tendo alguma tralinha pra gente pôr, né? Também vou pôr o meu estilete. Aí eu tenho essas coisinhas aqui. Olha, gente, que bonitinho que ficou. Ainda não sei muito como organizar. Peguei essa caixinha aqui que eu já tinha. Coloquei essas coisas que eu uso muito na câmera, sabe? Deixei elas aqui. Aqui eu coloquei uma caixinha que eu vou colocar os cartões de memória que eu tenho. Vou deixando tudo aqui. Que já tava desse jeito. Mas essa gavetinha, ela é bem ruim, sabe? Porque ela é muito fininha, digamos assim. E aí aqui, organizei desse jeito. O estojo pras canetas e essas coisas. Aqui eu coloquei as canetas que eu mais uso. Eu uso muito corretivo. Mas no dia a dia eu uso mesmo caneta, estilete. Essa caneta lindíssima que eu tenho. E corretivo eu uso bastante também. Mantive aqui. Aqui eu vou pôr no tesouro. Aqui estão os clips. E essas coisinhas assim. Aqui estão as coisas que eu uso. O grampeadorzinho. Aqui ficou uma caixinha com elásticos. E aqui uma com clips. Esse estojinho eu vou pôr aqui atrás. Ficou desse jeito. Achei bem bonitinho. E ela fecha na risca, assim, gente. Tá, gente? Que antigamente eu usava muito essa mesa pra fazer coisas da faculdade, TCC e tudo mais, né? Vou indo pro banheiro já arrumar as coisas pra dormir. Mas hoje em dia, eu tô usando mesmo. Pras minhas coisas. Então é pra eu trabalhar e tudo. Mas fica muito mais simples, né? Deixa eu acender o ambiente aqui. Eu acabo usando muito menos coisas. Porque eu já percebi que se eu for ficar enfeitando muito com caneta, essas coisas do planner, eu acabo nem usando. Eu mantenho com uma caneta mesmo. Eu só escrevo as coisas que eu quero escrever. Faço check quando eu concluir. Aí eu uso muito estilete, né? Abrindo encomendas, essas coisas assim. Tesouro, eu uso bastante. Grampiador e tudo mais. Mas antigamente, na faculdade, nossa, eu amava comprar várias canetas e várias coisas assim. E hoje não tem nenhuma necessidade. Eu não sei se eu vou fazer algum curso, alguma coisa. Por isso que eu vou deixar o estojo lá com as coisas que eu tenho. No dia a dia é aquilo ali mesmo, o potinho que eu vou usar, sabe? Também não quero fazer aqueles potinhos de colocar caneta, porque eu não gosto. E até contar pra vocês, eu já vou pegando meu pijaminha, né? Pra facilitar aqui. Eu queria até contar pra vocês que eu com a gente tá pensando, né? Pensando, né, gente? Então, gente, peguei o pijaminha. Se realmente eu for ter o meu cantinho e tudo mais, logo, logo esse ano, uma das coisas que a gente tá pensando, e que realmente já chegamos à conclusão que é crucial, é eu ter um mini estúdiozinho, sabe? E eu queria um cenário bonitinho. Então, uma das coisas que eu tô pensando, a gente tá pensando, se der, né, no apartamento, é a gente ter um estúdiozinho. Então, eu quero colocar um sofá bonitinho, de dois lugares, né? Aí eu vou colocar esse tapete, vou usar essa mesa que eu tenho aqui, vou usar, inclusive, o gaveteiro que eu tenho também. E aí eu quero comprar um armarinho, daqueles bem simplesinhos, sabe? Aqueles armários multiuso, pra colocar equipamento, então, tripé, todas as coisas. Mas é um cantinho tipo estúdio. Eu quero muito agora. Eu tô quase falando pra todo mundo, não vão dormir na sala, pra eu ter um cantinho de estúdio. É isso, então. Boa noite pra vocês, até amanhã. Ainda é terça-feira, gente, não tem tanto vlog pela frente. Agora eu vou dormir. Boa noite aí pra vocês, eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês vão dormir e continuar amanhã, boa noite, até amanhã. Se vocês não vão dormir, até daqui dois segundos. Bom dia! Gente, agora não são nem 6 horas da manhã ainda, ó. São 5h46. Vou sair agora 5h50 no máximo, vou fazer caminhada. Depois eu volto pra cá no máximo, às 6h20 eu tenho que estar em casa. E aí eu vou pra academia, porque daí eu pego o carro pra ir pra academia, porque a academia é muito longe. E aí depois não ia dar tempo de eu trabalhar, se eu ainda voltasse andando. Vou mostrar o lookinho pra vocês. Eu coloquei essa blusa da Nike aqui. Que foi o look que me deu. Tinha, e aí não tava servindo mais. Aí ele me deu. Uma legging, que eu gosto bastante dessa preta. Meu tênis da Nike. Esse daqui, gente, ele é muito antiguinho. Uma coisa que eu vou ter que fazer é comprar tênis novos pra academia. Porque eu só tenho esse da Nike, só. O outro que eu tenho não é próprio pra caminhada, não é próprio pra fazer exercício físico. E machuca o pé ontem, ele machucou bastante o meu pé. Esse aqui também é da Nike, só que a Nike tem um problema, né? Eles fazem os números menores, eu acho. Então eu comprei. Mas ele é muito apertado, gente, de verdade. Ele me deixa com o pé dolorido. Então, só que aí o que eu vou fazer? A cada um mês que eu for na academia direto, for bonitinho, aí eu posso comprar outro tênis. Se eu não for, eu não compro. Porque eu sempre faço isso e nunca mantenho, né? Enfim, agora vai. Meu relógio, meu pote, que vocês perguntam demais, eu não vou usar mais. E o meu objetivo é mais esse, gente. Continuar usando pra exercício físico mesmo. Ele ajuda a ver o batimento cardíaco, conta o tempo que eu malhei e todas essas coisinhas. Então é isso. Vou passar um cheirinho aqui, porque eu passo, vai pra academia também. E aí depois eu falo com vocês, tá bom? Bom dia, gente. Hoje já é quinta-feira. Dei uma falhadinha aí ontem na quarta. Estou aqui com o Lu. Eu tô indo pra casa dele almoçar, gente. Já fiz tudo a parte da manhã aí. Trabalhei no escritório, vou almoçar e depois eu vou fazer a sobrancelha. Sheila. Sheila. Ontem não filmei pra vocês e descansei, na verdade. Tô lá bem cansada. Eu fiquei resolvendo umas coisas, fazendo umas coisas, e aí eu acabei não filmando nada. Mas aí hoje eu vou filmar mais pra vocês. Gosto de Shirley Fix, porque às vezes eu posso deixar um diazinho assim meio off. Que depois do mês 158, 1425 vídeos pra eu voltar em dias pra eu gravar, né? Ainda estamos na quinta, entendeu? Eu tenho sexta, sábado e domingo pra eu gravar pra vocês. É, Shirley Fix. E é isso, tio, meu povo. Tem alguém me mandando uma mensagem? Como vocês podem nos dar o seu lugar, ela não para, né? Oxente, quem é? Ah, é o clube de membros. O grupo do Telegram. É isso então, gente. Vou lá comer, eu vou mostrar o almoço pra vocês. Vou mostrar pra fazer a Sheila depois. O Lu chama a sobrancelha de Sheila. Aí agora eu já peguei. Quando eu falo que vou fazer a sobrancelha, eu falo que vou fazer a Sheila. E é isso, gente. Dá tchau. Dá tchau, gente. Dá tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí terminei de gravar esse agora Eu vou gravar favoritos do mês Mas eu vou tirar esse batom Deixa eu pegar vocês com tripé e tudo Gravar favoritos do mês, gente Agora Mas Mas não quero gravar com esse batom, não Que eu fiz bem assim Diferente mesmo Deixa eu tirar lá no banheiro, né Fiz diferente, mas pro Reels mesmo Mas pra vídeo, assim Não gosto Pronto, eu me gosto mais com esses tons Rosadinhos, sabia, gente De batom Eu acho que combina mais comigo, sabe Com meu tom de pele e tal Ou com vermelho, vermelho eu gosto bastante Vou colocar os meus acessórios de volta Colocar meu relógio e essas coisas E aí começo a gravar o favorito do mês Eu vou pegar o caderninho com as Categorias de favoritos Caderninho não, né, meu bloco de notas E vou escolhendo, eu vou desligar a câmera Que eu tenho medo de, às vezes, ela não aguentar Eu gravar até o final, né Então eu vou desligar, tá bom? Já vou Gente, ó Aqui estão as coisas que eu vou mostrar no favoritos Eu sempre escolho um por categoria, né, gente Então vai, por exemplo, sapato, roupa Todas as coisas Maquiagem, livro, música, série, então E aí agora eu vou gravar É um dos vídeos mais rápidos que eu gravo É bem tranquilo, então Vou gravar agora Gente, acabei de gravar o vídeo de favoritos Desliguei e liguei de volta agora Tá uma zona no meu quarto Toda vez que eu gravo vídeo, gente Que eu tenho que pegar coisa No meu quarto fica bagunçado É assim, automático Eu mostrei pra vocês Que eu comprei esse nalador Eu acho que eu mostrei pra vocês Mostrei? Ou só mostrei no Instagram? Me siga no Instagram, minha querida Sim, sim Vai facilitar a minha vida Vou colocar ele agora, gente Pra funcionar Por quê? Eu falei demais E aí eu fico com falta de ar Eu ia gravar o vídeo de comprinhas Mas não vai dar tempo Porque ainda tá sol Mas já já vai escurecer Eu ainda não comprei minha ring light Não é mesmo? Agora eu vou arrumar o meu quarto Ui Deixa eu pôr vocês aqui Minha toalha ali Que linda Ó Deixa eu... Eu não sei se eu mostrei, gente Comprei da Oceane Tô gostando Ele é bem simplesinho Não cabe muita coisa também Né? Não vai dar pra você botar dois vídeos de água Eu achei bem útil, assim Porque aí eu ligo ele Ele fica quatro horas Ligadinho Achei ele bonitinho também, sabe? Pra deixar, tipo, assim Do lado da cama Porque os outros são muito feios Aí eu queria esse aqui Achei muito fofinho Não sei quanto que cabe não de água, gente Não tenho a mínima ideia Vou colocar ele aqui Pra inalar agora Pra inalar o louco Eu comprei no alador também Olha, gente Não para de passar coisa aqui Moto, carro Essas coisas Com a minha casa É um negócio surreal Não tô brincando com vocês Sério De verdade No vídeo aí eu fico assim Nã-nã-nã Pera passar moto Nã-nã-nã Pera passar um carro Nã-nã Ônibus Aí caminhão Gente, não para, ó Eu vou falar e eu não vou parar de falar Presta atenção No fundo Enfim Aí só porque eu falei Não vai passar um carro Só porque eu falei Aí fica saindo uma fumaça Olha que da hora Você pode apertar por mais tempo E aí ele liga uma luzinha Não faz nada agora Mas à noite isso aqui Ai, Jesus Tá indo na cama Aí eu tenho um vídeo de reels Pra editar Na verdade dois Que eu quero começar A publicar mais views Lá no Instagram E também quero começar A publicar IGTV Então vamos, né, gente Oi, gente Já tá mais à noite Vou começar A editar vídeo agora Já era pra eu estar dormindo Não Já era pra eu estar Me preparando pra dormir Mas Porque eu preciso editar Pelo menos Ui Dois vídeos Assim, gente No dia a dia O que eu faço? Eu ponho na minha agenda Conforme os horários As coisas que eu tenho pra fazer Então eu tenho pra fazer isso Tenho pra fazer aquilo Mas eu coloco por hora E aí, tipo Coisinhas pequenininhas, sabe? Que eu não gosto de colocar na agenda Porque é coisa muito rápida Aí eu vou colocando uma lista Aqui na frente da minha mesa Porque Na verdade Nem cabe tudo Se eu for colocar Na minha agenda Tipo De coisas que eu tenho que fazer Do trabalho mesmo Então, tipo Responder e-mail Tal pessoa Isso é rápido E não faz sentido Eu colocar, tipo Na agenda Uma hora Só pra isso, né? Então eu coloco aqui Boto no meu mural De visualizações E aí Vou riscando Que é a melhor parte, né? Aí mural de visualizações É uma das melhores coisas Gente, mural Assim, sabe? É uma das melhores coisas É tão gostoso Botar post-it E depois tirar E colocar as coisas Que você quer E botar fotinhas De... Fotinhas especiais Essas coisas assim É muito gostoso Aquele calor, sabe? Que é inconcebível É isso, gente Vou editar Vou começar a editar Já é oito e meia Provavelmente eu vou dormir Lá pelas dez Mas eu tô achando Que amanhã Eu e o Lu Vamos só caminhar Acho que a gente Não vai pra academia Porque o meu professor Tá montando treino Tudo Daí eu começo Uma segunda Certinho E é isso Tá montando treino Gente, pedimos comida japonesa Que eu sou apaixonada O Lu também Tem a kisoba, salmão, hot roll Nachos, que é o meu preferido Muita comida É, agora a gente vai comer Porque eu tô morrendo de fome, né, Ana Lúcia? Uhum Bom dia, gente Ui Bom dia, meu Deus Sábado Angel, eu vou pro hospital Bob gosta de deitar aqui, né, gente? Aí eu vou sentar no pio Que jeito que eu fico, fio? Hum? Ele tá tão gordo, gente Tô tentando fazer ele dar uma emagrecida Mas eu acho que a ração que eu tô dando Tá engolhando ele E aí, meu bebê? Ai, eu amo Deus Que tapinha você Tô pedaço Enfim Deixa eu me posicionar aqui Então, gente Nem falei ontem à noite com vocês Que eu tava com muita Amorita, amorita, amorita Dó de cabeça Tá muito forte E aí eu acordei hoje De lavar Tomar banho Tomei banho Lavei o cabelo Não penteei ainda Ai, ele fica todo encaracoladinho Fica tão bonitinho Cuidadinho do rosto Que... E aí hoje senti de novo, né? Só que, gente É uma dor esquisita, sabe? Não é uma dor, tipo, quando você tá gripado Ou por causa do óculos É uma dor, tipo, aqui, assim No olho E parece que tem água aqui, assim Eu não sei explicar É... Eu tô achando que é tipo Uma bronzina zíquica Alguma coisa assim Só que eu nunca tive isso E já faz bastante tempo que eu tô tendo Fica pesando, assim Parece que o olho tá fechando sozinho Enfim Eu vou arrumar ali Porque o Sol fez... Ou o Sol ou o Bob Não vou acusar ninguém sem saber ainda Eu vou usar esse protetor solar aqui Ele é mais baratinho Mas o FPS dele é 60 Ele é da NITS E eu tô usando ele e outro E aí, assim Não sei se eu vou no médico não Eu vou ver se não for passar, né? Eu não sou muito fã de ir em hospital Agora Esse daqui da Natura Eu tô misturando os dois Porque esse da Natura tá acabando Eu amo Esse protetor da Natura Ele é muito bom Pronto, fico branco Mas é rapidinho Ele já sai Já branquidão Tá com uma dor na cabeça, Chile? Agora Vou pentear esse cabelo Vou secar Porque ele tá bem molhado aqui embaixo ainda Ah, é? E aí depois eu vou me arrumar Vou ver se eu vou no médico Ou se eu vou ficar aqui mesmo Ainda não decidi Eu tô filmando Dá oi Oi, meninas Tudo bom? Olha como ela é bonita Olha essa vestida Contou pra elas que você não tá bem? Hã? Contou pra elas que você não tá bem? Contei Conta pra gente Olha que poxa Olha que poxa deliciosa Fala que vocês não querem apertar Meu cabelo já praticamente secou já Contou pra elas Eu vejo um negócio na loja Você é muito alto Não tá Eu vejo um negócio na loja Uma roupa linda E aí quando eu vou com ela Aí ela olha e ela gosta Só que aí ela fica olhando Ela fala assim Não Ou então Ah, tá muito caro É roupa que eu tenho certeza Que se eu fosse comprar Se te desse Você ia amar Você não ia falar um A da roda Tem um monte aí Mas você é a mesma coisa Eu comprei aquele sapato Do seu lado da Giugiano E você é o que? A bolsa da Gucci Da Chanel Como é que faz? Como é que é? Ele chegando ali A traquei A traquei Mas ó Você quer quebrar a mão? Tá ali no seu momento Do exercício do dia Né filho? Pss, 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 pss Tá linda? Tá linda Pode ficar assim mesmo Ah, tá bom amor? Uhum Tchau 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 Desisti de ir no médico E agora o Lu tá ali fazendo um cartão pra ele Tá tudo estressado E eu estou tirando meu esmalte pra colocar outro Eu comprei esses dias um na farmácia Tão lindo Aí eu vou trocar Já tá bem melhor a dor de cabeça Ainda tá doendo um pouquinho Mas depois que eu pintar a unha Eu acho que eu vou dormir Péssima decisão, né? Pintar a unha e dormir Mas é que eu não mexo muito a mão Quando eu tô dormindo Então Tudo certo Aí eu acho que hoje a gente vai talvez fazer um piquenique Mas ainda não tenho certeza E a câmera vai desligar Porque o cartão de memória Gente, coisa chique Gente, ó Esse aqui é o esmalte Que eu vou pintar agora Mas ainda tô pensando Vou dar uma olhada aqui Que tem vários novos É o Metálico Não ofusco meu bronze Da Risqué Mas tô pensando em outros também, né? Comprei muito esmalte esses dias Deixa eu ver se eu acho um novo que eu tinha comprado Tem o Rebu também Que vocês falam que tem que usar por cima de outro esmalte Agora A mais linda, gente É o Na dúvida Vinho Muito lindo também E aí tem esse também Que eu usei esses dias já Eu não vou querer usar agora Aqui Ai, tinha um novo Acho que era melancia, gente Era um vermelho lindo Que agora eu não tô achando Vocês já sabem que em algum momento no vlog Vai ter uma caixa da Joias Porn pra eu abrir Eles me mandam toda semana Pra eu ver as joias junto com vocês O que tem de interessante e tudo mais Essa aqui eu tô muito animada pra abrir Porque a Gabi falou que vai ter algo aqui Que eu vou gostar demais Então vamos lá Como sempre com o trabalho do meu estilete Nossa, que diferente Olha, eu nunca tinha recebido uma caixinha assim Que bonita, gente Essa daqui é pulseira Já sei, conheço caixa de pulseira Já estou experiente no negócio Olha que caixa linda, gente Que veio Animada Além disso, veio essa sacolinha aqui Com uma caixa preta Que essa aqui eu acho que é de anel Veio mais uma linda Essa pode ser de brinco ou de colar E mais uma que eu acho que pode ser de anel Ó, vou começar abrindo essa daqui de pulseira Que é sempre a que eu acho muito linda de abrir Olha, gente Ixi, o Lu vai querer Olha que linda Não é linda, vida? Olha, é uma corrente, gente Eu acho que pode ser masculina ou feminina, né? Ah, meu Linda, né? Como é que é o nome da mulher que manda essas coisas? Não faz isso comigo não, mano Você gostou? Quanto é? Não vai servir É, não vai servir no seu braço Ó, não vai servir no braço dele, gente Mas olha que linda Ela é de ouro Mas ela é muito delicada Mostrando aqui pra vocês Ela é muito delicadinha, gente Olha Serve pra mim, serve tanto pra homem quanto pra mulher O Lu usaria com certeza Que o tamanho não serviu pra ele Mas aí é só você pedir o tamanho certo lá no site Que eles mandam pra você no tamanho certinho No meu braço com certeza vai servir Ela é super delicada, gente É bem aquele tipo de peça delicada, sabe? Que você coloca Atrás de um relógio Ou alguma coisa assim Ou se você não gosta de nada Que apareça muito Que quer ficar mais discreto E até pra quem já tem várias também E quer comprar uma Que seja bem versátil, né? Gente, vamos lá Vocês vão ver primeiro Ai, caiu Ai, olha de prata Nossa, que lindo esse anel Olha o anel, gente De prata Que coisa mais linda Olha que delicado E ele tem brilhinhos, ó Colocam quando a Gabi manda prata também Porque daí dá pra mostrar pra vocês também As peças deles de prata Que eu sei que tem muita gente que gosta muito de prata E eles são todos com pedrinhas Olha bem de pertinho pra vocês verem, ó Tá vendo? Tem várias pedrinhas Provavelmente de zircônia O que é? Eu não vi ainda Amor, bebê É uma patinha Amor É uma patinha de cachorro, gente É, pode ser Não, né? Que a patinha de gato não é desse jeito É? É, é tudo igual Não, pata de gato não é assim, não Enfim, gente Olha que coisa mais fofinha, gente Pras donas de cachorro também Agora A gente abrange todos os públicos Trabalhando com a Jasper Tem várias pedrinhas aqui também de zircônia É de ouro, tá, gente? Todas as peças deles são de ouro Ou de prata Tem garantia, bonitinho Vou mostrar tudo pra vocês Olha só Pra quem tem mãe, avó Ou pra você mesmo Que é fã de cachorro Que tem vários Imagina que presente lindo te se dá Lu, eu quero usar um brinco de patinha Gente, olha Com o sol aqui do lado ainda Além do brinco Vem as patinhas, gente Eu acho que essa patinha é de cachorro Mas o Lu tá falando que serve pra de gato também Eu acho que não Eu acho que isso aqui é de cachorro Mas aí vocês analisam depois, gente Olha que coisinha mais fofa São brincos de patinha, gente Esses são de ouro também E eles combinam com um colar, tá vendo? Dá pra comprar um conjunto, gente Olha que coisa mais linda do mundo Deixa eu mostrar ele separado pra vocês Olha É um solitário Que coisa mais linda Eu acho lindo usar eles assim Por trás da aliança Esse meu aqui também, ó É da Joias Prime Esse aqui é de ouro O look me deu E esse daqui, gente Olha que coisa mais linda Imagina ele com um anel de compromisso Uma aliança Muito, muito lindo Ele tem uma pedrinha, ó Ele tem essa pedra principal aqui Uma pedra maior, tá vendo? E aí aqui ele tem várias pedrinhas de zircone Então ele é ótimo pra usar tanto sozinho, né? Fica lindo desse jeito Às vezes você dá de presente Pra simbolizar alguma coisa Uma amizade, algo assim Acho lindo usar acessórios, sabe, gente? Pra algum significado É muito bom Eu amo ganhar Amo dar de presente também E esse daqui é perfeito E dá pra usar com esse daqui junto também, ó Esses são os dois anéis A Joias Prime tem garantia de todas as peças Que eles enviam pra vocês, tá bom? Eles entregam muito rápido, tá, gente? Além disso, gente O site tem preços maravilhosos Eles trabalham no atacado e no varejo E você ainda tem 10% com o meu cupom Que tá aparecendo aqui, tá bom? Mandam garantia de tudo certinho Mandam todas as garantias das peças Tá vendo? Aqui, bonitinho Sempre vem com garantia, gente Então vocês ficam tranquilas Tanto pra comprar prata Quanto pra comprar ouro, tá? Além dessas peças aqui Eu já mostrei várias outras em outros vlogs E também já mostrei várias lá no Instagram Inclusive esses dias fiz aquele vídeo maravilhoso Então é isso, tá bom? Agora vamos sair Ai, gente, não dá, né, gente? Como que? Depois o povo reclama quando eu aperto Mas olha isso, gente Olha o meu gato As patinhas, gente A patinha Olha o cujinho Ai, que cujinho lindo Até o cujinho... A pata dele aqui, ó Se protegendo do abuso Oi Vou me maquiar agora Pra gente ir lá na lagoa A gente vai fazer um piqueniquezinho Eu e minha mãe Vamos chegar lá pra encerrar o piquenique Vocês estão ouvindo esse barulho? A gente vai ser um clube de membros Participa Link aqui na descrição Um mano aqui Sentada no chão Porque o Luiz Henrique se apossou da minha mesa E a gente... Ô, Viginha, vem cá Não, agora não quero mais E a gente tá indo... Na lagoa Minha mãe e uma amiga dela Que tem uma criança Tem uma criança A Luisa Ela vai... Elas estão fazendo um piquenique A gente vai mais pelo açaí mesmo Pelo amor de Deus É muito caro Qual que eu vou passar? Esse aqui é muito bom O Fit Me da Maybelline Eu amo esse coletivo Então, minha gente Ó, pintei desse aqui mesmo O outro na hora que eu coloquei na unha Eu não gostei nada da cor Tem muito isso, né, de esmalte? Às vezes a gente vê Ele parece uma cor quando a gente vê E depois quando a gente vai usar É outro completamente diferente Gente, eu esqueci Como que eu gostava desse coletivo Eu adoro Ele espalha muito bem Só que vocês viram essa cor aqui? Hoje em dia eu não compraria mais essa cor que eu tô Ele é amarelado, né? Hoje em dia eu compraria um tom um pouquinho mais claro Deixa eu arrumar minha sobrancelha Ai, gente Fazer a sobrancelha é a melhor coisa do mundo, né? Isso aí que vocês estão ouvindo no fundo É o clube de membros, tá? Pra participar tem o link aqui na descrição Elas estão enlouquecidas Estão falando de algum assunto Não sei o quê Mas tá bom o papo ali, viu? Gente, eu amo fazer a sobrancelha Porque toda vez que você faz a sobrancelha Fica tão diferente pra preencher Eu não sei o que acontece Que parece que eu tenho que preencher menos Tipo, ela tira pelo E a sensação que eu tenho é que eu tenho que preencher menos E eu não fiz rena dessa vez Não fiz nada Eu só tirei mesmo É que eu acho que quando a gente tá com muito pelo acumulado Destaca demais as falhas, né? Gente, tem uma amiga nossa, né? Amiga minha, amiga da minha mãe Que a filha dela estuda na mesma escolinha que a Carol, a Luísa Ela é tão bonitinha, gente Vocês tem que ver A minha mãe chamou ela pra gente ir numa lagoa que tem aqui na cidade É bom que dá pra gente ficar num cantinho só a gente Vou tomar açaí, né? Que é só o que eu sei fazer quando eu saio de casa Tomar açaí Vou fazer um negocinho aqui no olho com o próprio Hula Vou passar agora Um iluminador Soft and Gentle Da MAC Aliás MAC, né? Esses dias eu vi uma treta aí Dos maquiadores No TikTok falando que é MAC Não MAC E aí o outro falando que não é MAC Não é MAC A gente fala logo MAC Thomas e tá tudo É MAC É isso, gente Tô pronta Nem vou passar nada na boca Que eu vou usar máscara, então Oi Deixa eu mostrar o look pra vocês Ó, a make ficou assim Vê aqui o clube de membros Gente, ó Membros Shirley Não param Não param Olha isso Meu Deus Vou responder Coloquei esse body Ele é da Maru Eu gosto muito dele Esse tom dele eu gosto bastante Aí coloquei esse shortinho Da Verbenia Ela inclusive já marquei ela várias vezes lá no Instagram Esse daqui da Nike tá meio sujinho Então eu vou com ele mesmo que vai sujar lá Só que como eu não fiz a minha unha do pé Ela tá horrorosa Eu não quero de rasteira nem nada O cabelo Que eu sequei aqui Tá um pouquinho assim E a unha, né Que agora faz parte do look É isso, gente Vou correr lá Gente, então Hoje é domingo Eu não sei se eu já gravei alguma coisa pra vocês Hoje Ai, gente, tô irritada Sabe, eu lavei meu cabelo ontem Mas tá um calor tão absurdo Que eu já tô sentindo ele sujo já de novo É... Tens Hoje eu acordei Aí eu já arrumei meu quarto inteirinho Eu lavei o banheiro Fiz um monte de coisa Inclusive tô até pensando Que eu preciso gravar um vídeo novo De faxina no quarto pra vocês, né Daqui mais ou menos uns 15 dias Eu vou fazer isso de novo Porque tá sujando demais esses dias Ah, é Ontem eu fui dormir Dormi bem Não fui pro hospital, não Não fui no médico, nem nada Acordei hoje Já não tava mais com dor de cabeça Só que, gente Hoje a minha irmã não me cai Ela caiu da rede Minha irmã me caiu da rede, gente Aí ela bateu a cabeça aqui atrás Sangrou, sangrou, sangrou um monte Aí a gente levou ela correndo no hospital Mas tá tudo bem Mas ela levou três pontos na cabeça Coitada E aí eu fiz uma caixinha de primeiros socorros Depois eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei várias coisas, né? Que sempre precisa Eu coloquei gás Coloquei tudo, gente Que vocês imaginaram esse paradrapo Foi todo o gás pra tentar estancar o sangue Nossa, foi horrível Mas deu tudo certo Aí a gente foi pra lá E aí agora a gente voltou Eu vou tomar um banho agora Que eu vou na quadra do Lu Hoje a gente vai ter live do clube de membros Vou tomar banho agora Eu... Enfim, algumas coisinhas que eu fiz hoje, né? Que eu tenho que fazer Embalei as caixinhas da Joias Prime E tudo que eu pego Quando eu não fico com alguma coisa, né? Aí eu coloco aqui guardadinho, bonitinho Embalo, que amanhã eu vou levar no correio Mas amanhã, a partir de amanhã As senhoras têm que estar me seguindo no Instagram Pra acompanhar a vida, né? Da pessoa Vou acompanhar rapidinho agora Vou escolher a roupa antes, né? Deixa eu pensar É pra ser algo bem basiquinho Porque eu só vou ali na casa do Lu mesmo Então... O começo do relacionamento não era assim, não Vou pôr esse topzinho que eu tenho, gente Ele é da Coton 1 E essa saia aqui que é da Riachuelo Esse foi seu lookinho Gente, olha quem eu tosse Pra mim e com a Lele Olha quem eu tosse Me sujei e foi tudo Deixa a mamãe fazer carinho na minha pele de vaquinha Ai, que massagem gotosa, mamãe A minha garotinha, gente Bebe Bastante sono já Não são nem 10 horas, eu achei Mas eu já tô com sono Fiz uma live com as meninas Do clube de menino Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Deixei o Leiflix Fazia tempo que eu não gravava Eu não sei se ficou bom, se ficou ruim Porque eu nunca sei como que ficou Eu só vejo depois Quando eu tô editando É... Eu só prometo que eu vou gravar mais O meu objetivo é ter dois no mês agora Então é isso, tá bom? Um beijo muito, muito grande pra vocês Espero vocês até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Curtam esse vídeo se você gostou Enfim, comente Seja membro E é isso, tá bom? Um beijo muito, muito grande pra vocês Até o próximo vídeo, tchau, tchau